Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, lembrou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já escreve, deixa o seu like e tamo junto, é nóis, hein, doidão! Rapaziada e meus parceiros, mano, é o seguinte, hoje, rapaziada, dia de solzão aqui, né, meu parceiro, mano? Chamei meus parceiros Banguelo, Marquinhos e o Tico Banguelo, certo, rapaziada, para não estar encostando ali numa missão, galera, mano? Oxi! Parece que é os cabras já ali, mano, de Amarok, meu mano! Eu vou me esconder, galera, eles não vão achar eu, não! Olha o som, olha o som, abagaceiro, meu mano, não é? Isso! Eita, meu mano, eles não vão achar eu, aqui, não! Eles não vão achar eu, não, galera, ou é? E aí, parceiro? Toma, deixa eu começar! Alô, parceiro! É, vagabundo, você já quer? Dá a munhecada aqui, é? Uma cipuada aqui toda, lá, bobo! Lá, você é o nosso saco, né, nosso saco de pancada! Ah, é, bobo! Vem cá, nada! Vem cá, co... Ai! É, vagabundo! É, vagabundo, eu vou começar a correr também igual você, puta! Vamos falar! Tá me tirando a parada aí, né, parceiro? É, você vai ver? Aqui, ó! Você corre muito, né? Rapaz, meu mano, depois eu vou te mostrar o bagulho que eu vi ali, Pedrinho! Você sabia que os caras tão me chamando logo de Bruna agora, parça? Por quê? E chamando ser de João, parça! Não, depois eu vou te mostrar! Mentira! Ah, para a responsa, parceiro! É sério mesmo isso daí, parceiro? É sério, é sério! Depois eu vou te mostrar o que eu vi hoje! Rapaz, mano, esses caras são loucos! Esses caras de aqui! Os caras logo renarrando uma GoPro sua, meu mano! Você acredita? Mentira! Sério? Sério mesmo? Sério mesmo? Vou botar pra você depois! Nossa, rapaziada! Eu não acredito nisso daí! É, Marquinho, louco! Oi! Ai, tá fazendo o que no meio da rua, trouxa? Olha o carro! Olha o carro aí, parceiro! Cabeça de sapo! Nossa, meu parceiro, tá atiração! É, Marquinho! É o seguinte! Olha o solzão da bichona, Tiquinho! Essa daí é bagaceira, né, meu mano? Tô precisando de um tempo pra ouvir! Eita, meu parceiro! Eita, meu parceiro! Rapaz, rapaz, esses caras é louco, galera! É, vamos embora! Olha a bagaceira, meu irmão! Olha a Tiquinho! A minha JBL, meu irmão, que tá aí dentro, meu irmão! É, é! Você é louco, filho, mano! Rapaz, Tiquinho! Mas você não tá acreditando, mano! Logo o Brunão deixou três pontos lá pra nós, parceiro, fazer uma trilha! Só que é o seguinte... Nossa! Só que é o seguinte, parceiro, mano! Essa trilha aqui, Tiquinho, é diferenciada, meu parceiro! Mas você não tá entendendo! Lá! Rapaz! Oxi, eu tô te falando, meu mano! Lá, essa trilha lá, Tiquinho, mano! Os cabais não podem entrar lá, não! É dentro da fazenda? É, não pode entrar lá, não! Se entrar lá dentro, bicho! Oxi! A polícia bate lá na hora! Vem! Vem! Pedrindo, meu irmão! Oxi! E essa trilha... Vai dar problema, nada! Você gosta de aventura, né? Oxi! Não, meu irmão! Não, as aventurinhas, não, é! Oxi! Às vezes é, meu irmão! Eu gosto também! Tá falando dentro de um copo, é, Tiquinho? Cê é louca, é! É o eco da favela, fio! Tá mostrando, Pedrinho! Tá louco? É o eco! Foi esse cara, mãe! Que cara louco! Esse cara é louco! Não, esse cara só é... Vem tá apalhaçada, meu irmão! Ué! Aqui não pode ir, não, bobo! São autunão na favela, ué! Lógico que pode! Nossa! Quem manda aqui sou eu? Ah, rapaz! Cê não manda ir nada aqui, não, rapaz! Se o Bruno não te pegar, tu vai ver, ué! Ó, aqui é uma moeda, fio! É uma moeda, Tiquinho? Nossa! Abaixa a minha zureia, bobo! Ai! Minha zureia, rapaz! Eu não aguento, não! Cê zoaram no meu pé do vídeo, não, rapaz! Ó! Ó, dança, Pedrinho! Toma! Mas como é que tem como dançar? Dança aí, cês aí em cima! Ó! Ó, louco dançante! Vixe! Vixe, meu mano! Turossutas, é, povinho! Toma! Esquece! Toma, esquece! Nossa, Tiquinho, mano! Meu parceiro, cê não tá entendendo, tio! Rapaziada, que essa favela aqui é grande, hein! Eu vou ouvir o vídeo dos micos! Cê é louco! Cê é louco, fio! Que 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 tá é nóis, Tiquinho! Na parada! Ó, mano! Mas foi mesmo, Tiquinho? Que foi que tava fazendo essa GoPro aí, falando de nós, meu mano? Depois eu vou te mostrar, depois eu vou te mostrar no seu nome, parça! Nossa! O mic da favela aqui tá grande, meu mano! Tá vendo? Deixa de passada, rapaz! Cê é louco, hein! Ô, Tiquinho, mas essa pessoa aí, meu parceiro, tava falando que era logo nóis! É! Mas tem muitas coisas lá, parceiro? Que esse negócio... Dois! 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 Só? É! Ah, mas rapaz, mano! Então não vira, Tiquinho! Deixa eu mostrar lá depois! Tem um que tá com 400, senhor! É mesmo? Tô falando, né? Mas rapaz, viu, mano! Isso é bagaceiro! Tinha que os cabalões ficarem bobos! Tinha que os cabalões ficarem bobos com o noitinho! Não é bagaça tudo na cidade, né, meu mano? Cê é louco! Os caras ficam tudo doidos! Não, os caras ficam tudo doidos! Vai, minha surpresa, rapaz! Dança, Pedrinho, dança! Não sei como dançar! Eu tô dirigindo! Como é que eu vou dançar aqui, louco? Ó, cê é louco! Mas é o seguinte! Ó, ó, ó! Se liga, se liga nessa, se liga nessa! Vai, manda mandando! Amiguinha! Pronto, vem, novinha! Eita, bagaceira! Mas é o seguinte, rapaziada! Quando a gente vai chegando lá, certo, mano? Perto da localização de o Banguelo do Brunão, colocou as mãos pra nós, né? E voltou com vocês, hein, morreu, rapaziada? Vamos partir pra essa trilhona aí, o Chico é Banguelo, certo? Tamo junto, é nóis! Então, rapaziada, nós já tamo chegando aqui na fazendona do Banguelo, certo? Nossa, Chiquinho, será que não dá pra descer, não? Nossa! Oi, oi, bota as mãos no volante, Banguelo! Nossa, cê viu, mano? Eu quero dirigir com o joelho aí, igual os alemão, Lucas! Vai bater o carro! Me chama de amor! Tava na cê! Essa é a bote que cê fala, rapaz! Essa parte de cantinho tá no sigilinho, no dedinho! Me chama de amor! Pede com carinho! Eita, as motobom, meu mano! Deixa eu descer aqui! Você gostou, parceiro? Rapaz, a minha é vermelhinha, minha é vermelhinha, meu mano! Deixa eu só dar uma esquentada no óleo do motor nela pra cê! Vai! Olha, eu vou pegar as urzinhas! Esse cara! Não me dá uma unha de cara pra derrubar a da moto, meu! Ai! Ai! Eu tô por cima do céu! Não me derrubou não, trouxa! Cê é louca, hein? Não vê não! Não vê não, mas rapaz! Eu não vou com moto verde não, sou corintiano! Vai com a verde lá! Vai, Marquinhos! Rapaz! Nossa, derrubou a moto, Tico, mano! Eu vou de moto azul! Bora, bora! Ó! Será que faz poeira, Tico? Nela empina? Toma, filho! Já sai como? Eita baga-feira, Tico, irmã, mano! Nossa, filho! Me chama, diabo! Pede com carinho! Achei! É! Tá tocando! Só aí, filho! Tá tocando só ainda, Tico! Vão, bora! Vão, bora! É forteano, meu mano! Você vai até violenta, hein? É forteano! É por aqui, é por aqui! É violenta? Nossa, meu Deus! Você vai dar problema, Pedrinho! Violenteza! O Marquinhos parece tá falando dentro de uma caixa de sapato! Ele falou que não! É que eu troquei a garganta! Eu tô meio bebendo! Ô, Tico! Ele falou que... Vem numa cara! É! Ele falou que ele trocou o material da GoPro, parceiro! Botando alguma caixa de sapato agora, de chusupote! Nossa, mano! Esses caras é loucos, rapaziada! E a trilhona vai como, parceiro? Ô, Tico! Só que essa área aqui, meu parceiro, é logo uma área restrita! É só restrita, meu mano! Cuidado! Olha a foto na minha área, rapaz! Você vai ver o oitão comendo surta! É o oitão! Você gosta, né? Ô, Tico! Sabe por que essa área aqui não pode fazer trilha nela, meu mano? Ai! Fala! Nossa! Porque é da fazenda, boba! É das fazendas plantações, ué! É a fazenda do seu Chico! É logo do Pantanal, lá dos eleões da novela, meu mano! O que é que é isso, Tico? Você assiste essas bagaceiras! Eu acho que ele é, Pedro, hein? Eu vi no Tico e todo, meu irmão! Ai, nossa! Só eu eiro pra vocês aí, que é que dá aqui, louco! Por cima e estação? Pantanal! Simbacetano! Simbacetano! Nossa, você tá atirando! O negócio é nós roubar umas melancia ali pra nós... Tem umas mangas ali, tico, no pé, meu irmão! Vamos buscá-la! Não, mas a fazenda é pra lá, fio! Vem cá! Pô, pô, pô! Não dá pra nem pegar a melancia, não, bom! Como é que a gente vai trazer, amor? Tem que pegar a manga no bolso! É, pega ali, daí bota no bolso, linda! Relaxa, fio! Vai lá a vendinha do fazendeiro ali, meu irmão! Ele pega as frutas na hora, meu irmão! Vou vir com um milhão no bolso hoje, porque essa... Só de quê? De fruta, tico? Oi? Só de fruta? Olha! Olha só vendo o tico, hein, feiozinho! Olha! Nossa! Rapaz, moleque! Rapaz, esse cara acabou a melancia! Faz o seguinte, Pedrinho, vamos sair nessas plantações procurando! Nossa, olha a foto do Nut! Cadê? Rapaz! Nossa, tico! Rapaz, se ele fez isso, ele vai te pegar, moleque! Trouxa! Vamos ali, parça, tá ligado? Não, é, aqui não tem plantação, não, tico! Onde é que tem plantação aqui, bô? Aqui tá seco, tá seco! Então, aqui, eu acho que a bateria dessa GoPro tá lá acabando, meu irmão! Nós tem que ir ali pegar as plantações ali, Pedrinho! Nossa, cê é louco, meu parceiro! É mesmo, ela tá pitando, né, tico? Já, né? Tá pitando? Tá, meu irmão! Tá, rapaziada, eu vou trocar a bateria! Tá pitando a luz vermelha! Tá mesmo! Eu vou trocar a bateria dessa GoPro aqui, rapaziada, e já não é volta com vocês! Demorou, meus parceiros? Bora! Ai, tico, meu mano, é a polícia, bicho! Ai, nossa, eu falei! É a polícia! Nossa, tico! Ai, você tá cheio de banana, vamos! Cadê minha moto? Você é louco, tico? Vamos embora, vamos embora! Vamos, tico! Vamos embora! Não, não faz com moto verde, não! Me dá minha moto aí, vai! Vai, filho! Nossa, tico, mano! Vai embora, filho! Deixa essas motos pra lá, rapaz! Vamos embora! O helicóptero tá vindo atrás dele, tico! Vamos embora, tico! Nossa, mano, deu ruim! Cadê a bateria, meu mano? Tá dando fuga no asfalto, louco! Cadê vocês, louco? Eu aqui, mano! Vem cá! Cheguei, seu super-herói, tico! Você é louco, rapaz! Nossa, tico! Nossa, tico! Vamos embora! Nossa, loucão! Vai, filho! Vai tá louco, filho! Vai brincar com nós! Nossa, essas polícia aí moeou demais, tico! O rolê é agora, parceiro! Trilha com fuga, filho! Só se vê aqui! Nossa, mano! Cê é louco, tico! Vem fogando a trilha, Pedrinho! Encoça pra cá, parceiro! Encoça pra cá, meu mano! Solera, essa motoca velha é tua, Pedrinho! Pelo amor de Deus, velho! A bicha tá boa, tico! Porque assim, não, meu parceiro, mano! Não ia andar nada, filho! Pelo amor de Deus, Pedro! Felera, essa motoca! Meu Deus, tico, corre! Meu Deus! Ai, não vai cair do nada! Nossa! Você lembra? Já era! Minha moto parou! Ai, cara! Não! Tira a minha moto! Aqui eu levo um! Aqui eu levo um! Aqui eu levo um! Quem vai? Quem vai? Nossa, a minha já foi! Vai, pô! Vai brincando! A minha moto, ela tem super poderes, povo! Aqui, aqui, aqui! Encoça! Foi mal, parceiro! Foi mal! Nossa, encosta pra cá, encosta pra cá! Rapaziada, mano! Que bagaceira que nós estamos fazendo! Mas é o seguinte, tá, mano? Vou estar encerrando o videozão por aqui, certo? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, rapaziada, mano, deixa o seu like, certo? Passando o canal, rapaziada, fortalecendo esse videozão! Tamo junto, é nóis! Até o próximo vídeo! Falou, valeu e fui!